Pai, mãe, filho, tio, primo e avô. Tem família e aquele que se tornou no caminho. E a família também adotou. Tem família com e sem animal de estimação. Com e sem bebê. Tem família que não para de crescer. Tem família que briga no almoço e faz as pazes no jantar. Tem família que se espalha, mas se reúne para rezar. Tem família de todo tipo. E cada uma é especial. Porque família é tudo igual, mas a minha é mais legal. Obrigada.